Oi pessoal, estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo em ver dentro de tanta obra, tanta coisa acontecendo aqui no Ilê, mas a gente prometeu que ia fazer o canal em si, então estamos aí iniciando devagarzinho, tentando interagir com vocês, trazer a humanidade da fé. O que esses vídeos vão ser? Esses vídeos vão ser pouco focados em simpatílios, vão ser pouco focados na prática, na religião, mas sim no entendimento entre o humano e o sagrado. Nós vamos conversar muito sobre alguns conceitos, algumas coisas que deveriam ser conversadas antes da própria iniciação, pontos de vista de rituais e a relação da nossa materialidade com a nossa espiritualidade, que hoje em dia é o mais complicado, né? Numa modernidade de sentimentos e numa realidade do mundo de hoje, a gente pensar e principalmente a gente entender certos fatores é uma coisa muito complicada. Então nós vamos debater aqui no decorrer do tempo que nós tivermos esse canal e do decorrer dos vídeos, assuntos como respeito, como resguardo, por que a gente deve fazer, assuntos como o tempo de luto, assuntos como se o meu pai de santo cortou, eu posso trabalhar com banda, se o meu filho de santo perdeu um filho de santo, por que eu tenho que entrar em luto? Qual é a diferença entre troca de vida, limpeza e principalmente descarga? Essas coisas dentro da religião, eu não preciso mais ir no médico, esse tipo de assunto que eu vou deixar aqui nos nossos vídeos, que vão ser vídeos bem curtinhos, mas também espero poder passar conforme eu aprendi, tá ok pessoal? Então a gente aqui vai semanalmente, ou toda sexta-feira, ou todo sábado, devido aos compromissos que nós tivemos no ILE, estou fazendo hoje, segunda-feira, aqui pela nação do Rio Grande do Sul, claro que todos os assuntos abordados nesse vídeo têm a ver com nação, e lista do Brasil, nós temos que ter esse entendimento, que na região norte, na região centro-oeste, na região central do Brasil, existem outras variedades e outras vertentes religiosas com seus próprios conceitos, mas a nossa intuição desse canal não é falar de crítica, em si abrir e dar pontos de vistas entre a relação nossa, nós temos com o sagrado, e alguns porquês do sagrado, que muitas vezes dentro da casa de religião fiquem abertos, às vezes fiquem abertos para as pessoas em si, algumas questões que podem, algumas vezes, trazer algum tipo de sagrado, e a má prática da fé, tá ok? Então, dê-se uma boa semana, curte aí, que a gente vai poder, vai interagindo com vocês, a gravação é meio travada, meio precária, porque é do celular, né? Breve nós vamos estar com o notebook, incrementando o canal, mas, felizmente, o pensamento desse canal é ser mais humanitário, né? Não é ser fora dos padrões, porque há muitas... Ok? Beijo grande, e até o nosso próximo encontro. Próximo encontro, nós vamos falar sobre iniciação, lavação de cabeça, quem nasce com dom, e quem quer, né? E qual é o significado daqueles que já nasceram predestinados a ser pais e mães de santos, e aqueles que nasceram predestinados a ser grandes pessoas dentro da religião, mas nem por isso usaram a tal material, tá ok? Beijo grande, e até mais! E aí E aí